O time de campeão pode ver a seleção que não é físico, vamos receber o deles argentino com a salva de famas, Daniel Mariano! E agora, o segundo feminista da história, a organizar o que eu venho de lá, uma caralhosa salva de famas, a organizar que criou, Rafael! Aplausos 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 Aplausos